Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar Fica perto da barranca do Rio Paraná O lugar é uma beleza, eu tenho certeza você vai gostar Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar Quando é dia de festa você veste o seu vestido de algodão Quebro meu chapéu na testa para arrematar as prendas do leilão Satisfeito vou levar você de braço dado atrás da procissão Põe o meu terno riscado, minha flor do lado e meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar Fica perto da barranca do Rio Paraná O lugar é uma beleza, eu tenho certeza você vai gostar Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar Quando é dia de festa você veste o seu vestido de algodão Quebro meu chapéu na testa para arrematar as prendas do leilão Satisfeito vou levar você de braço dado atrás da procissão Põe o meu terno riscado, minha flor do lado e meu chapéu na mão Satisfeito vou levar você de braço dado atrás da procissão Põe o meu terno riscado, minha flor do lado e meu chapéu na mão E aí Asta